E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e esse é o Retrogames BR 3.0. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, não vai ser uma gameplay na verdade, é uma enquete pra saber qual vai ser a gameplay. A gente vai fazer uma live amanhã, sábado à noite, por mais ou menos umas 20, 21 horas, nós temos 6 opções de jogos, por favor votem aqui em cima, ou aqui em cima, ou aqui embaixo nos comentários, certo? Primeira opção, Resident Evil 4, hashtag 1, quem quiser que a gente segue, Resident Evil 4, hashtag 1, hashtag 2 pessoal, vamos seguir a nossa aventura em Pokémon Platinum do Nintendo DS, hashtag 3, 3, 3 é esse aqui, não é esse aqui, hashtag 3. Free Fire do Android, a gente vai tentar emular ele novamente e dar uma jogatina bacana, hashtag 4, Creative Destruction, já jogamos algumas vezes aqui no canal, espero que vocês estejam curtindo. Hashtag 5 pessoal, jogo novo no canal, Paladins, o Ardu que manja, eu vou ficar mais nas picapes só olhando ali, vendo ele fuzilando geral. Ou hashtag 6, que é Plantas vs Ubis 2, que o Dark Gamer conseguiu pra gente, mesmo modelo do Android, mas a gente vai conseguir jogar ele no PC. Quem puder votar nos comentários eu agradeço, quem puder votar no izinho que fica por aqui ou por aqui eu agradeço. Muito obrigado pela atenção pessoal e... Tchau!